É o Gustavo, acha que faz rima de primeira É o Gustavo, só que não, da seleção brasileira Mas aí, posso fugir aqui do beat? Se liga parceiro que eu vou elaborando um hit Porque é desse jeito a rima, é sem limite Se você quer rima, então não desacredite Irmão, eu vou fazendo aqui é sem vacilo Tá sem tomar banho é melhor, parece um crocodilo Olha só a pele do menino Só que aí parceiro, aqui o rap é meu hino Eu não sei das suas condições sociais Só que sua batalha tem que ser mais eficaz Se liga meu irmão, eu vou falar pra ti Demorou 30 minutos pra rimar, eu até quase dormi Eu vou falar pra tu aqui, o bagulho é doido Vai me cativar, porque você é picolho Porque agora tá falando, o hipnói é tua arte Você parece mais aquele, meu Alvar Porque eu tô falando, você é um barbichinha Só de bom bichinha Porque você é uma menininha Porque agora eu tô falando Se liga, eu vou falar com esse relógio Parabéns, meu Deus, que bichado Porque agora eu tô mandando, tá com o momento UFC O UFC é o meu proceder Porque agora eu tô falando Se liga, eu vou falar com essa orelhinha Se liga, meu irmão, a minha rima é de segunda E você parece que tá com cinco cunhas E cabineu de docinho Agora eu tô falando pra tu Agora eu vou falar, você parece um Zé Currucú Agora eu vou falar, você nunca me mora Natal Agora eu tô falando, o bagulho é doido O meu nome é Gustavo e o seu, como que é? O mal vai tomar um rumo, o gol Fala lá na minha quebrada Que você vai ver Você vai voltar, você é só o braço e sua mão Porque agora eu tô falando Lá não cola, cuzão Porque agora eu tô falando Se liga, eu vou falar Eu sou o Gustavo e tô aqui Só pra provisar Ô moleque, deixa de ser vagabundo Não é trinta minutos, tiozão É trinta segundos Moleque burro do caralho Que é da lição de moral Eu vou fazendo tranquilo no instrumental Aê, tiozão, cê tá é de brincadeira Eu falo em qualquer quebrada e qualquer biqueira Sou respeitado Porque eu sou sujeito homem Entende, parceiro Isso a ideia não me consome Ah, ele é malandrão Olha que asneira Tá se achando porque havia luzinho de biqueira Arrombado do caralho Vai trabalhar e aprender e respeitar o seu pai Agora eu tô falando, eu sou também sujeito homem Agora eu vou falar, tu retrato da fome Porque agora eu tô falando, se liga da minha rima Vou ser rimando, parece aquela casela É um menininho Porque agora eu tô falando, dá um atendor Esse cara lava a bunda pro sabão então Coisa interessante, gente Ele tem cheiro de desinfetante Não perde a linha, tá, minha? Eu limpo a bunda com desinfetante pela mãe E você, viadinho, que limpa com vibrador Só pra outro lado, seu arrombado Vou fazendo outro style Qualificado Aí, tiozão, se fala, é muita grosenha Quero animar, como estandar Só que não é pra animar plateia É ideologia e filosofia Só pra mano, cê não fala Se liga, meu irmão Hoje, sua planta é assim Porque ela linda, pode falar É ruim Porque agora eu tô falando, eu vou mandar pra você Se eu olhar no espelho Depois você vai ver quando você é feio Aí, tiozão, vou pra ela pro recreio Até agora no mic Você que fará que eu sou feio Aí, tiozão, a anima aqui é aplausível A planta é linda, só que a sua zina é horrível Se liga, meu irmão Eu vou pro recreio Porque eu estudei Não sou igual você, seu feio Porque agora eu tô ligado Eu estudei e eu sou um estudado Caralho Eu te devia ser um avalanche Cê não ia estudar Cê não ia pegar o meu lanche Ah, tiozão, cê é meu vacilão Eu não tenho vaga Sinto uma piscina fundamental do Brasil Sou um milhão Agora eu tô falando, eu sei porque cê não teve vaga Porque você estudando, pelo amor Eu sou um alfabado, mas eu trago a essência O meu alfabado está na presidência E aí, tiozão, olha o seu que tem importância E só reflete da sua própria ignorância Agora eu tô falando, meu amigo, eu tive infância E você só ficava no banheiro batendo o ano e na dança Porque agora eu tô falando Quando você tá com essa cara que tá com inveja Aqui eu tô ganhando Olha só, parceiro Eu tô aqui, não tô sozinho Pode levar a folhinha Cê não tem metade do meu caminho Porque eu não tô na caixa da folha Sinceramente, cê é mó cabeção Cê é mó de mim folha Gustavo Douglas Dom Já viu que Gustavo pro alto, cara É ele que parou E aí, gente, eu tô ganhando